Música Meu nome é Edson Pavoni, eu sou artista e fundador da Spaces and Creatures, uma empresa que ajuda criadores, artistas a fazer arte contemporânea usando tecnologia. Música O jeito que a tecnologia em si se torne um coadjuvante do processo. Música A gente acredita que a tecnologia precisa ser transparente, ela precisa ser um viabilizador de ideias, porque no final a tecnologia em si tem que sumir e o que fica são as pessoas e as ideias conectadas. Música 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 Música